Gente, estou passando por aqui para mostrar para vocês o que? Estou mostrando a taioba. Gente, olha o tamanho dessa folha. Você sabia que a taioba, você pode fazer ela com carne de porco? Você faz ela assim, você lava ela bem lavadinha, aí você vai aproveitar só essa parte aqui. Olha, é no meio aqui. Você tira essa parte e esses vãozinhos, esses caules aqui, você não faz. Você vai usar só a parte do meio. Você faz ela rasgadinha ou pode fazer também o que? Pode fazer ela picada bem fininha. Você pode picá-la bem fininha, aí você refoga e serve com carne de porco. Gente, olha como que está o pé de taioba. Olha, está muito formadinho mesmo. Ótimo. Olha, muito, muito, muito. Cade uma folha enorme. Aí, esse é o pé de taioba. Olha o tamanho dessa folha. Olha o tamanho desta folha. Enorme. Então, aí a taioba, você pode fazer ela com... Você pode fazer ela refogada com carne de porco. Muito gostosa. Canal Arroba Lucena Limpa. Até mais. Muito obrigada.